Feiras e Negócios, um oferecimento Colormac, facilitando sua vida. Iaskawa, soluções robotizadas inteligentes. Sanko Espumas, líder em qualidade. Rocabar, o original, no mercadão, em breve, em Moema. Cerâmica City, 30 anos, líder em tecnologia. E Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Polifeiras e eventos, participando da Brasil Promotion. Como está sendo essa experiência, Zilene? Muito positiva, estamos aqui no seminário do Prêmio Caio, fazendo a cobertura fotográfica. Você fotógrafa há muito tempo? Há 23 anos, eu era uma menininha. A Polifeiras e Eventos, trabalha com outros segmentos? Sim, fazem oito anos que fazemos catering para feiras de negócio. Na parte de recepcionista, alimentação, garçom, copeira e outros serviços. Para feiras de negócios e qualquer evento corporativo? Sim, na questão de coffee break, almoço e jantar. Parabéns pelo trabalho, Zilene, e a gente se encontra nos próximos eventos. Sim, com certeza. Em breve, na Andave, com o Kettering, e também no evento Intersolar. Eu amo fazer feiras de negócios. Qualidade, conforto e inovação. Três características que retratam a trajetória de sucesso da Sun Comfort Colchões. A primeira empresa do setor colchoeiro a ser certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e molas. Dormir num colchão Sun Comfort é estar bem hoje, amanhã e sempre. Sun Comfort Colchões. Seu corpo merece. Uma empresa do grupo Sunco Espumas. Líder em qualidade. Você não pode perder a Becasa Fer, terceira edição, a maior feira de casa e decoração da América Latina. De 17 a 21 de agosto, no Expo Center Norte. As principais feiras de negócios do Brasil e do mundo, você acompanha aqui. Tudo sobre os lançamentos, tecnologias, mercado corporativo e turismo de negócios, no programa oficial das feiras. Todos os sábados, às 13h30 da tarde, feiras e negócios, no Band News.